Os atletas do Sub-16 de Sorriso realizaram ontem o último treino antes de viajarem hoje para o município de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Eles embarcaram logo pela manhã em busca de medalha no Campeonato Brasileiro da categoria. Dois atletas com experiência em conquistar medalhas na categoria até 14 anos estão indo pela primeira vez junto com o time Sub-16. A Neris Nélia completou 15 anos recentemente. Ela foi medalha de prata no Nacional do ano passado e espera conseguir um resultado ainda melhor em 2016. Meu objetivo lá é melhorar minha marca e se for possível buscar uma medalha. Eu espero pegar a primeira, né? Mas se ficar em segundo, terceiro, tá bom. O Eric tem 14 anos. O garoto é tão rápido que é conhecido como Boltinho entre os colegas. O apelido, é claro, é uma alusão ao jamaicano multicampeão Yuzan Bolt, considerado o homem mais veloz do mundo. Ano passado, ele foi campeão brasileiro Sub-14 e tudo o que pretende desta vez, no Sub-16, é conseguir uma medalha para começar com o pé direito na categoria. Fazer o melhor lá, tentar ganhar medalha. Você acha que dá para conseguir o ouro? Tem que tentar, né? É, e o treinador confia num bom desempenho dos dois. Segundo Marquinhos, Eric e Neris Nélia, tem tudo para voltar para casa com o peito carregado de medalhas. São jovens talentos aí que com certeza vão estar aí também tendo destaque nessa competição pelo nível técnico deles, né? São os atletas que vão estar tendo o maior destaque nessa competição, como também aqueles que estão indo, alguns mais jovens, né, que vão estar lá participando dessa competição, também vão estar tendo destaque. Mas hoje, Eric e Neris Nélia são os atletas aí que provavelmente vão estar aí levando o nome de sorriso do atletismo no mais alto degrau do pódio nessa competição nacional. Um grande exemplo a ser seguido é a Mirielle. Ela já está no Sub-18 e com tão pouca idade tem uma vasta experiência. Além do título mundial conquistado este ano na Turquia, ela acaba de voltar de São Bernardo, onde no último fim de semana conquistou duas medalhas de ouro no nacional da categoria dela. Neste campeonato, inclusive, ela foi eleita a atleta destaque da competição. A garota, que tem só 17 anos, conta qual o segredo para tantas conquistas. Desde que eu comecei o atletismo, eu não esperava que nessa minha categoria eu iria conquistar tantas medalhas assim. E eu estou muito contente e isso para mim se torna mais um incentivo para mim continuar no atletismo. Na minha opinião, o treinamento vale muito e eu venho sempre me dedicando muito aos meus treinos. Todos os dias eu quero fazer o meu melhor e eu acho que isso me ajuda muito. Então, vamos lá.